Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo aqui, quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na Net Na verdade, esse é o parte 2 do vídeo das 11 horas da manhã, que o link vai estar na descrição caso você não tenha visto, tá? Então eu vou fazer uma entrada utilizando o indicador que eu ensinei pra vocês, tá bom? Lembrando que qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual seja o seu investimento Pode perder dinheiro, não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo Quanto a dedicação do mercado financeiro, lembrando, isso não é nenhum conselho sobre investimento Deixa eu fazer uma venda aqui, e aí já já eu volto aqui pro Meta3, já explico pra vocês porque eu fiz a venda Tá, lembrando nosso canal, se você é novo aqui, tem dois vídeos por dia, um às 11 e um às 18 Todos os dias no ano de 2021, só esse ano já tiver uns 406 vídeos pra te ajudar a ter sua independência financeira Então, se inscreva no canal, veja as playlists, você não vai se arrepender, conteúdo maravilhoso disponibilizado pra te ajudar Sem segundos de interesse, tá bom? A única coisa que eu quero é que você se inscreva no botãozinho vermelho abaixo, tá? Esse aqui é o indicador, que eu vou mostrar porque eu fiz a entrada e vamos colocar o stop loss junto dele aqui Então a operação está aberta aqui, onde que tá aqui, segundo, independente do que tá no Meta3 aqui, eu não vou seguir O que acontece aqui? Sinal de entrada aqui O que acontece? Nós estamos no trade in view, tá? Tá com uma tendência já rolando aqui de queda Então a gente vai colocar o stop loss na parte verde, tá? Então, por que na parte verde você não falou o topo? Porque em relação ao que tá acontecendo aqui, esse aqui é o fundo mais próximo Então, deixa eu adicionar uma linha, essa é a linha verde mais próxima da tendência de alto Então é no 1, deixa eu clicar aqui, deixa eu clicar duas vezes nessa linha aqui, ó Aí o que que eu faço? Clica duas vezes, ou deixa eu fazer devagar, tá? Clicou uma vez, vem aqui na engrenagemzinha e dá Ctrl C, cara Ctrl C aqui, ou Ctrl X, tá? E fecha Ctrl X, o que que você faz? Abaixa o seu navegador Pega aqui uma linha, deixa eu colocar uma linha, botão direito aqui, propriedades Vou traçar ela aqui, ó Deixar ela uma cor bem vermelha, que não tem E parâmetros, Ctrl V, ok Então o que que eu faço? Eu pego meu stop loss, tá vendo? Ó, minha operação tá no máximo de... Tá, então eu pego aqui e trago ele pra linha vermelha, certo? Clico em cima da linha vermelha e excluo ela agora Então meu stop loss tá aqui, tá? Onde eu vou ter meu take profit? Tem duas formas de você achar seu take profit nessa estratégia Ou você vai acompanhando o tempo gráfico aqui Quando aparecer uma linha verde aqui, como essas daqui Você sai da operação Ou clica com o botão direito em cima do stop loss Foi mover Eu vou colocar aqui 30 pontos Mas, como eu quero que esse tempo, que esse vídeo fique um quanto Um pouquinho mais rápido, eu vou botar ele aqui pra 10 pontos Fechado? Então o stop loss, quando chegar a 10 pontos, ele vai subir automaticamente aqui Vai descer aqui automaticamente, tá? Ou seja, quando chegar aí no ponto de 10 pontos acima do ponto zero Ele vai pra zero e vai movendo 10 em 10 Tá? Deixa eu colocar, pra quem tem dúvida Como colocar em escuro a tela do Trade In View Você clica com o botão direito Vai prestando atenção aqui, tá? Presta atenção aqui Botão direito, padrões de cor escuro Pronto, tá? Como eu tô no escuro, ofisca Olha lá, pegou o nosso stop loss, foi pra zero Deixa eu escolher esse quadrado Então nós já não temos mais prejuízo nessa operação Estamos a 1,40 positivo nela aqui, ó 1,40 de dólar, tá? Legal Vamos ver aqui o que vai acontecer Nós estamos agora 1,30 Não tenho mais prejuízo, ó Tá vendo? A minha linha já passou sobre ponto de entrada Então, isso significa que quando o gráfico novo Trade In View tá assim Significa que a gente pode pegar aí a tendência com lucro Então ela tá aí 1,40, 1,30, 1,40 Então se a gente fizer as contas aí Quanto tempo tá dando de vídeo? 4 minutos e 20 segundos Com Ganhando 1 dólar aí em 4 minutos Tá? Então foi uma assertividade muito legal que eu gostei Apesar de quando Fica prestando atenção aqui, tá? Ó Quantos pontos tá lá? Vamos lá, vai pegar nosso stop loss Vai pegar, pegou nosso stop loss Tá? Apesar Poderia fazer outra entrada Não quero fazer Mas Poderia pegar aqui Fazer outra venda Levar o stop loss lá no ponto Que é 1, 18, 2, 3 18, 2, 3 Cadê? Mais ou menos aqui, tá? Stop loss aqui Botão direito Mover Podia ser 30 pontos? Podia Mas eu vou pôr 10 pontos aqui de novo Tá? Então a operação tá no 0 a 0 A última operação nós ganhamos aí 40 centavos Eu paguei 35 de comissão Mas por que 35 de comissão, Matheus? Vou te explicar já Toda operação na ICMarket eu pago 4 centavos Então Como eu tô operando com 10 vezes 0,04 40 centavos Bom É isso que eu tenho pra falar pra você Tá rolando aí outra operação Ficou aí um tanto quanto rápido, né? 4 minutos Então Aqui É isso que eu venho falando Vamos pegar aqui a apresentação Então você vai utilizar Deixa eu ver o que você tá vendo aí Então Trade and View, Meta Trade Meta Trade, Trade and View Esse é o loop das operações Pra quem tá utilizando aí Essas estratégias que eu venho testando Pra você que não tem computador Pra você que opera no celular Tem um notebook frasquinho Pode tá utilizando isso Vai cair muito bem, tá? Outra coisa Cada indicador é um indicador Tá? Se especialize Cada vídeo É um vídeo Tá? Tenha 3 indicadores Vai bem neles E pronto E isso vai te ajudar Você Tinha sua evolução Não adianta ter Tudo poluído Igual tá aqui Eu Praticamente Não gosto de usar aqui Tente deixar o mais limpo As linhas médias O MACD Pronto Essas linhas Que estão traçadas aqui São Algumas regiões Que a gente faz No vídeo Para os membros Exclusivos do canal Que é os pontos de entrada Do Forex Tá bom? Então é isso Eu não queria editar esse vídeo O que eu vou fazer? Vamos ver aqui Como a gente já ganhou uma operação Eu vou pegar aqui Vou fechar a operação Ela tá 50 centavos negativo Porque hoje é domingo E pode ser que feche Lá em cima Se eu pegar meu stop loss Também não tem problema nenhum Nós estamos testando aqui Essa conta tem 50 dólares Para a gente testar Então se pegar lá 18 dólares Mas Como é domingo Agora 9h37 12 de setembro Eu vou estar encerrando Tá? Negativo Essa operação Fica no 1 a 1 Porque eu não quero editar esse vídeo Então Amanhã Eu não vou conseguir editar os vídeos Então eu prefiro Gerar o conteúdo Do que ficar editando Tá bom meus amigos? É isso que eu tinha para falar para você Testei uma operação vencedora Uma operação perdedora Lembrando Outra coisa Tá? Final de entrada aqui Nós pegamos já no meio O bonde aqui Tá? E teoricamente o mercado Vai subir aqui Tá? O certo para entrar Seria exatamente Mais aqui Tá? Abaixo desse suporte Resistência branca Então nós entraríamos aqui Nessa vela aqui Ó Vamos completar aqui Nós entraríamos aqui Tá? Esse era o ponto Real de entrada Nessa estratégia Lembrando disso Tá? Veja o vídeo das 11 horas Que você não vai se arrepender Tá bom meus amigos? É isso que eu tinha para falar para vocês Frase do dia Faça o que for prefeito E não tenha nada a ninguém sobre isso Ou seja Opera em silêncio Tenha o seu gerenciamento de risco Deixa eu postar foto no Instagram Deixa eu ficar mostrando para os amigos Alguém Dez ganhei Não Vai devagarzinho Quando você estiver bem Se estiver legal Depois começa a falar Se te perguntar Aprende isso Com quem tem experiência aí Caso tenha alguma dúvida Vocês não comentem Abaixo do seu comentário Pode ser tema do próximo vídeo Você tem algum indicador Do MetaTrade Algum indicador de 30 mil Que você utiliza Não sabe como utilizar Manda para mim Que eu vou estar testando E farei vídeo sobre ele Tá? Tem um link na descrição Do Telegram Que eu aviso Quando eu faço live Quando eu lanço os vídeos Tá aí na descrição Entre É muito bom você fazer parte Por exemplo Teve a live do domingo De domingo agora Eu tirei várias dúvidas De inscritos do canal Sobre quantidade de pontos Qual moeda mais lucrativa Quanto vale cada pipa Ao vivo Então fique ligado aí Se inscreva no canal Em nove minutos Você pode ver uma operação minha Entrando e saindo no mercado Foi uma positiva Uma negativa Mais ou menos Lembrando que eu opero Com a estratégia de número 18 E ganho dinheiro com ela Tá bom? Caso você tenha mais alguma dúvida Após ver os 403 vídeos Só desse ano E os vídeos do ano passado E ainda tem Com certeza de operar No mercado Forex Vai estar aparecendo Algum vídeo aqui em cima Para você clicar nele É esse mesmo aqui do card Após ver todos os vídeos do canal Tem um link na descrição Assista-se Se tiver dúvida ou curiosidade Me manda e-mail Estou aqui Não se esqueça que Juntos somos melhor E que nem tudo é dinheiro Muito obrigado E até a próxima Obrigado Obrigado A CIDADE NO BRASIL